E este mundo quer ter sido ali, conta a minha socialidade, que a minha salva, que a minha salva, que a minha salva, que a minha salva é o juízo, e a minha salvação é o juízo, esta a nossa casa, o meu amigo, nos caras, no meu trabalho, no meu dia, na sua ativa, esta a minha salvação. E, eu nomeo perfeito Manelo, que acabo de receber aqui, nessa festa total. Mas vou lembrar uma coisa também muito importante Apesar de tanta gente ilustre Que na mão dos caras Tem, tem, e continua a ter Inclusive no caminho de mulheres E artistas Dos Martins E os outros 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 E os outros